O inline é a modalidade mais popular no Brasil. São mais de 50 equipes no país e aproximadamente 2 mil atletas. A diferença entre a modalidade no gelo e em linha não está apenas no piso. Enquanto no gelo são 5 atletas em quadra, no inline são 4. A modalidade em piso seco tem menos contato físico do que a praticada no gelo. As dimensões da quadra e as faltas são quase as mesmas. Gustavo Tecchio joga pela seleção brasileira, tanto na modalidade no gelo quanto no inline. O Brasil já teve um ótimo momento no esporte com reconhecimento internacional. A seleção de rock inline, desde 1995 a gente já tem a seleção. Ela passou por vários momentos e tem momentos que o pessoal lá de fora, europeus ou norte-americanos, realmente conhece o Brasil pelo grande momento que ele teve de 2002 até 2009. Foi a principal fase que o Brasil teve até hoje. Conquistamos medalha de ouro, medalha de prata e medalha de bronze. Claro, eu reforço que nos mundiais são 16 seleções e eles são divididos em Pool A e Pool B, no mesmo formato que a gente vai fazer esse campeonato aqui. Ou seja, são as oito principais equipes que ficam no Pool A e as outras equipes ficam no Pool B. O Brasil foi campeão do Pool B. Mas não tira o mérito porque o Brasil ficou, ou seja, por alguns bons momentos, ela era a nona ou décima melhor equipe do mundo do rock. Entre as diversas atividades realizadas por Gustavo, ele também atua na associação Hockey Town, que organiza eventos e promove o ensino da modalidade inline para crianças atuando em escolas. Curitiba é uma cidade pioneira no fomento do esporte. Rogério Riva atualmente é gestor esportivo do ginásio Tarumã. Ele trouxe o campeonato para o ginásio em 2018 e há 12 anos era diretor no Colégio Estadual Senador Alencar Guimarães, a primeira instituição a receber o esporte no Paraná. E nós tínhamos um trabalho muito forte na área de esportes e uma empresa canadense, CBL Tech, uma empresa de recuperação de dados, nos procurou através desse trabalho que já existia, uma equipe de Andebol vice-campeã brasileira, entre outras modalidades. E gostaria de fazer um investimento no Hockey inline, numa escola pública. E nós com muita felicidade recebemos o projeto e desenvolvemos desde então, desde 2006, com o apoio total dessa empresa, pagamento de professor, equipamentos todos vindos do Canadá. E nós desenvolvemos então o Hockey escolar nesse colégio. Esse projeto iniciou lá atrás, alguns desses meninos de 12 anos cresceram, hoje são homens adultos formados e alguns deles estão aqui organizando o Campeonato Brasileiro desse ano de 2018 de Hockey inline. E dessa vez o campeonato aconteceu em Curitiba, no Ginásio Tarumã, durante o feriado prolongado da Proclamação da República. A competição contou com a participação de 14 equipes vindas de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pará e Paraná. No Pool A, a equipe campeã foi a Associação Atlética Banco do Brasil, de São Paulo. E no Pool B, a Que Viva, equipe do Paraná.